Eu estou na VOLC há oito anos. A minha trajetória tem sido de constante crescimento e a VOLC tem me dado todo o suporte e reconhecimento nesse sentido. Eu acredito que a maior superação até hoje foi o atendimento aos clientes em meio à pandemia. Enfrentar a instabilidade no mercado e todas as consequências da pandemia com relação ao atendimento e a produtos e ter passado por esse momento como nós passamos foi a maior superação. Uma palavra que define a VOLC para mim hoje é gratidão. Eu faço parte dessa história.